O 6º Batalhão da Polícia Militar em Governador Valadares, chamado de Bravo Torres, completou 70 anos de fundação nessa cidade de Governador Valadares. Foi na quinta-feira, para celebrar a data, uma solenidade com a participação de autoridades civis e militares, entrega de homenagens, foi realizada na instituição. A imprensa estava lá também, a Vivian Dias está chegando com os detalhes dessa solenidade, que foi muito bonita por sinal. Vivian! É isso mesmo, Niki, olha só, este evento não acontecia há dois anos por causa da pandemia, viu? E, nesta vez, reuniu muitas pessoas militares, autoridades de segurança pública, locais, estaduais e veteranos da PM, viu? A cerimônia teve a participação de oficiais, entre eles o comandante-geral Rodrigo Rodrigues. Na solenidade, receberam homenagem não só os militares e veteranos, mas também os profissionais da imprensa, que contribuíram para a conquista do primeiro lugar no ranking da gestão de desempenho operacional, como a unidade que mais reduziu a criminalidade no estado de Minas Gerais no ano de 2021. E, claro, o Sistema Leste de Comunicação foi representado pelo nosso queridíssimo apresentador do Balanço Geral, Nicometes Felício, e quem representou o Diário do Rio Doce foi o jornalista Agnaldo Filho, Niko. Ah, não, Viva, você podia repetir de novo, só esse pedacinho que você falou, que o Sistema Leste foi representado pelo nosso... Vai, Viva, repete de novo, vai, vai. Nosso queridíssimo apresentador do Balanço Geral, Nicometes Felício. Ah, é esse que vos fala, ó, Viva, obrigado pelo carinho, você sabe que você é querido também, estava lá eu e Agnaldo representando, foi uma festa muito bonita, aí obrigado a Vivian Dias, daqui a pouco ela está de volta, deixa a imagem aí, Jairão. Eu quero agradecer nominalmente aqui, na pessoa do Tenente-Coronel Wilder, Luiz Santos Fortunato, que é quem assina como comandante do 6º Batalhão de Polícia Militar, momento que a gente estava recebendo, estava o Agnaldo também, a turma da imprensa estava toda lá, Galvão, parceirão nosso aqui, o Flávio Nogueira, que ficou um tempo fora de Valadares, está de volta aí, né, o Carlos Albuquerque também estava lá, o Alessandro, a turma toda lá da imprensa sendo homenageada pela Polícia Militar. O que eu achei legal é que não é assim, ah, não deram a distinção para o Nicomedes enquanto Nicomedes, sabe, Jair, embora esteja escrito aqui, destaque profissional, nominal, está nominal aqui, ó, Nicomedes Feliz de Moura. Mas o que eu acho legal dessa homenagem é como a Vivi bem disse ali, né, eu estava lá como Nicomedes, naturalmente, como profissional, mas eu só sou profissional porque eu estou no ar através da TV Leste. Então eu quero aqui dizer, equipe, que embutido aqui no meu nome, nome que está grafado aqui, Nicomedes Feliz de Moura, eu respondo por esse nome, por esse CPF, mas aqui, por trás desse nome aqui, tem o nome de cada um dos senhores e senhoras que estão aí comigo aí, tá? Jairão, Gabigol, DS, Camila Oriol, Felipe Ribeiro, Abraão Cordeiro, Valber, o Bebiano, você também está aqui, Bebiano, o Léo Porto, a turma do Master, Albuquerque Júnior, nosso diretor de jornalismo, o nosso querido Arley, o Márcio, o dedo nervoso, a Dani, que está lá se recuperando, a Lívia, a nossa estagiária, né, Lívia? Está aqui o nome de todo mundo, todo mundo, porque eu não faço nada sozinho, seu nome também está aqui, viu, Lamonier? Ah, tá, aí eu lá, junto com o comandante lá, ô Jairão, quando eles me chamaram lá, não sei o que, para entregar o negócio, eu achei que eles iam me dar uma fada, rapaz, para eu sair lá com aquele trem de estrela, igual aqueles homens lá, o trem foi bonito, muitas homenagens, o Tenente Melo, meu amigo, o Tenente Melo, telespectador, foi homenageado, e é legal ver a imprensa toda junta ali, sendo homenageada, é sinal que a gente está trabalhando, cada qual defendendo a sua empresa, naturalmente, né, mas a gente é amigo, né, fora aí desse ambiente de... A concorrência, ela é estabelecida em nível de mercado, né, a gente sabe que a gente é campeão de audiência aqui, mas fora da questão do ar, a gente está sempre junto, como amigos, né, eu amo esses meninos todos da imprensa. Ah, eu lá, bonito, o que eu estou fazendo lá, Jairão? Cantando o hino nacional lá, Lamonier. Hã? Eu sei o hino de cor, pô. Obrigado. Ô, sargento Washington, tamo junto? O major Rafael Coura, cê sabia que o rapaz na solenidade lá, ele falou Nicodemus Felício, Jairão? Ô, soldado, não sei de que lá, soldado ou cabelo, hein? Ô, rapaz, você faz continência pra mim, hein? O meu irmão é sargento aí da veterano Éder Felício, eu mando ele rapar a caneta no cê, falou meu nome errado, rapaz. Ô, não sei o que, ô senhor, é forcerão? É, também representando o senhor Nicodemus. Quem é o Nicodemus Felício? É melhor cê falar fino e falar meu nome certo. Ô, seu cabo, cê vai apresentar aqui no quartel e pedir desculpas, hein? Positivo, guarda lá pra mim. Eu sou bravo, Lamonier. Ô, saí lá do batalhão, prendendo todo mundo, menino. Eu tava no meio da rua querendo... Você tem carteira? Eu falei, não, eu sou polícia não. Ô, fui só homenageado. Eu achei que eu tava sendo da agremiação também, rapaz. Obrigado mais uma vez da Polícia Militar. Beijo no coração de vocês. Legal de tudo isso. Comemoração de 70 anos. Jairão, tem uma coisa que você não sabia. Acho que a maioria das pessoas de Valadares não sabe. O batalhão tá comemorando 70 anos de fundação em Governador Valadares. Porque o batalhão começou em Belo Horizonte. Ele tem 91 anos de história. Que coisa curiosa, né? É curioso isso. Curioso. Ele tem 91 anos de fundação de história. Aí, 70 anos que ele foi instalado como batalhão aqui em Governador Valadares. Legal demais ouvir essa história. E meu irmão faz parte da família aí, né? Éder Felício de Moura. Hoje é advogado. Bom, menino. Bom, eu tô querendo o cartão dele pra distribuir e pegar minha parte.